Meninas, não precisam estudar, porque afinal de contas, os maridos vão sustentar. É o que se pensa e o que se diz, mas por que será? Bem, Cornélio, esta é uma das conversas que vamos ter hoje, mas também vamos falar sobre como referências na zona, na comunidade, no bairro, ajudam a evitar a entrar por este caminho. O caminho que iremos trilhar hoje começa por saudar o nosso telespectador. Olá, bem-vindo ao Asas! Cornélio, só por curiosidade, quem é a tua inspiração? Eu tenho muitas inspirações e se for prazer, todas elas aqui, vamos levar o dia inteiro. Ah, vou acreditar em ti. Então, vamos começar contigo, telespectador, aí do outro lado. Quem é a sua referência ou quem é que lhe inspira? Albazine, em quem é que te inspiras na tua zona? Na minha zona. Começando de casa, é a minha mãe. Eu me inspiro em meu pai. E na minha zona, eu me inspiro na minha avó. Meu pai, claramente. E por quê? Inspiro-me nela porque ela é uma mulher muito esforçada, dedicada e empreende, é uma das coisas que eu aprecio, é um dos motivos que me fazem focar muito nela, sem contar que é por ser mãe também. Porque ela é um exemplo de mulher, superação, ela tem uns conselhos bons, ela é uma mulher que é determinada focada, ela me inspira. Vejo ele como espelho, né? Como espelho para mim, tudo o que ele faz hoje, gostaria que também eu fizesse no futuro. Por quê? Porque o pai é... o pai é meu pai. Sim, o pai é meu pai. Eu me inspiro na minha mãe porque eu acho que ela é muito forte, é muito batalhadora, como mulher. Ela tem um coração humilde e ela é muito forte. Ela tem um exemplo a seguir, para mim, na minha vida. As pessoas mais próximas costumam ser as nossas principais referências. Estamos a falar de papá, mamãe, tios, tias, vizinhos e por aí vai. Mas cada um tem a sua referência, não é, Vina? É isso, Cornélio. Foi exatamente isso que a Sheila nos disse. Mas para não estarmos aqui a fazer spoilers, vamos todos juntos descobrir quem é a Sheila, o que ela nos disse. Boa ideia, Vina. Vamos a isso. Olá, no nosso espaço de conversa de hoje, trazemos um rosto conhecido por aqui. Estou a falar nada mais, nada menos que a Sheila Cunda. Olá, Sheila, e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada. Estás nervosa, ansiosa ou pronta para começarmos a nossa conversa? Ansiosa e pronta. Então vamos a isso. Sheila, creio que já deves ter ouvido por aí que meninas não precisam estudar muito porque o marido vai sustentar. Sheila, de onde é que vem esta forma de pensar que normalmente no nosso país ouvimos muitos em vários cantos. Estou a falar de paragens, estou a falar na zona, no bairro, em qualquer lugar nós podemos ouvir frases como esta. De onde é que vem esta forma de pensar? Porque meninas, não é tão importante que elas estudem porque o marido vai sempre sustentar. Bom, inicialmente isso parte da sociedade, porque isso já vem com a sociedade já há muito tempo. Nós sabemos que antigamente as mulheres é quem tratavam da sua casa, assim eu posso dizer, ou são donas de casa. E os pais é que lutavam para poder trazer comida dentro de casa. Então, com isso, verificamos que de lá até cá isso ainda tem continuado. E encontramos num bairro como esse, por exemplo, encontramos 10 a 5 raparigas, no meio delas 4 não estudam. Ou já tem filhos, ou já estão no lar, ou estão a se preparar para ir para o lar. Então, isso é algo que já vem com a sociedade já há muito tempo. E é muito difícil você ver uma mulher engajada ou empoderada que se preocupa em estudar para poder ver o seu futuro melhor. Então, isto é, de alguma forma, a influência do meio em que estamos, daqueles primeiros exemplos que temos? Sim, sim. Então, é exatamente isso que tem acontecido hoje em dia. Mas, existem também mulheres que se espelham nos seus pais e nas suas mães. Se espelham de uma forma positiva, não negativa. Porque eu vendo minha mãe, dona de casa, claramente vou me espelhar como uma mulher nela. Mas vou buscar oportunidades que vão me fazer uma mulher exemplar. Exemplar, sim, mais completa, sim. Minha mãe não estudou porque não teve oportunidade. Hoje, eu tenho esta oportunidade. Então, por que não agarrar para fazer melhor? É exatamente isso. É exatamente isso. E eu, em particular, eu me espelho na minha mãe. Minha mãe não teve oportunidade de construir o ensino médio nem fazer o superior. Mas eu me espelho nela porque eu tenho oportunidade para poder seguir com a minha vida e ser capaz de ser um exemplo para a sociedade. E ser um exemplo, aliás, não para minha mãe. Minha mãe é meu exemplo. Mas seria um exemplo de, como é que eu posso dizer, um exemplo de conquista. Acredito que minha mãe quis conquistar o lugar em que eu estou nesse exato momento, mas não conseguiu por falta de oportunidades. E buscou outras oportunidades que fariam com que ela se mantivesse como mulher. Mas eu posso também buscar outras oportunidades que vão me fazer uma mulher exemplar para a sociedade. Uma mulher de força. Resumindo, dar continuidade àquilo que a mamãe não conseguiu. Não conseguiu, sim. Não teve oportunidade para fazer. Chila, normalmente, quem são as pessoas que as crianças querem ser, querem copiar, né? Quando crianças. Bom, eu acredito que as crianças, do princípio, preferem copiar as pessoas que estão dentro do seu 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 familiar. Depois, quando eles veem que aquilo não é suficiente. Sim, não é suficiente. Eles buscam fora também para ver ou para comparar onde é que eu posso me encaixar melhor. Então, é exatamente isso que tem acontecido. Eu vejo primeiro se dentro da minha casa existem pessoas exemplares que eu posso seguir aquele papel que ele, naquele momento, implementa dentro de casa ou busco fora de casa. Isso tanto de forma positiva como de forma negativa. Negativa, sim. Chila, a nossa conversa está muito, mas muito interessante. Mas vou pedir-lhe alguns minutinhos para acompanharmos esta nota de reportagem. Podemos? Claro. Vamos a isso. Eu tenho quatro filhos. A primeira tem 21 anos e ela está fazendo contabilidade geral agora. E o segundo, que tem 19 anos, estava fazendo petróleo e gás, concluiu no ano passado, que era de curso de dois anos. E a terceira, este ano completa 14 anos, passou para a oitava e o último tem dois anos. Completou dois anos agora em janeiro, não em janeiro. Ela chama-se Agda Tovela. Nasci aqui em Maputo, no distrito de Maniça. Na Maniça ou aqui na capital, Maputo, Agda não conseguiu concluir os estudos. Parou na oitava classe. Os espíritos não me deixavam. Às vezes, quando eu ia para a escola, desmaiava na escola. Às vezes, mandavam chamar meus pais. Era complicação. Complicação que fez de tudo para ultrapassar, mas não conseguiu. Eu estudei, mas não consegui concluir por vários motivos. Nem que meus pais não me levavam à escola. Me davam, faziam matrícula para mim, mas eu, por vários fatores, eu andava doente, tinha muitos problemas e não sei o que que é. E que não me permitia ir para a escola. Diziam, naquela altura, que eu tinha espírito de curandeirismo antes de aceitar as desluxas. Isso que não me deixava ir à escola. A escola ficou para trás. Foi ao lar, teve os filhos, mas manteve o sonho. Bom, naquela altura, eu sonhava em ser médica. Sonhava em ser médica, mas o destino tinha reservado outra profissão para ela, a de alfabetizadora. Três anos atrás, entramos em um grupo de mulheres, mulheres do recurso. E começamos a ter formações, nos ensinaram várias coisas sobre escolaridade, agendas públicas, não sei o que que é. Daí eu vi a importância, a necessidade de eu voltar à escola, porque a escola é importante mesmo na vida de uma pessoa. Aliás, foram pessoas como vizinhos e outros que, na altura, a inspiraram a ser médica. E agora, a alfabetizadora que é hoje. Naquela altura, sim, havia vizinhos, porque na minha família quase naquela altura ainda não tinha alguém que tinha estudado. Eu tinha mais vizinhos. Na vida dela e na vida dos filhos, ela procura mostrar as melhores referências, colocando a escola sempre em primeiro lugar. Pronto, até mesmo, antes de ontem, incrível, estava conversando com a minha filha mais velha. Minha filha mais velha tem 21 anos. Ela estava dizendo, ah, mãe, eu agora tenho... Às vezes, tenho dificuldade, não sei o que que é a escola. Às vezes, a vontade de... Às vezes, vontade de parar de ir para a escola não me falta. Eu nunca falo isso aí, escola em primeiro lugar. Nunca não pense em casar, porque primeiro é escola, porque ela já está no instituto. A primeira coisa é escola. Tem que ultimar. Agora está a fazer o segundo ano. Você tem que ir à frente. Esses dois anos que faltam, você tem que concluir. Concluir os estudos é palavra de ordem e Agda até admite que, se ela não tiver condições, que a filha fale com seus avós. Pode ter dificuldade, eu lhe digo, se eu não tiver, pede teu avô, pede qualquer pessoa da família. Imaginar um desistir para a escola, porque não tem dinheiro de chapa, nunca desistir por causa disso aí. Por causa disso e pela vontade de casar, ela deixa um alerta. Por meu ver, né, às vezes os maridos, quando você não estudou, não é uma pessoa a estudar. Às vezes não te, como é que posso dizer, não te valorizam. É por isso que eu digo sempre, em primeiro lugar, escola. Porque se você for decorrer para o lar, até minha filha às vezes diz, Ih, minhas amigas já têm bebê, já estão no lar. Eu, é, deixa lá que elas já ir. Foi o tempo delas, você vai em frente, estuda. Elas também vão se arrepender, dizer, Ih, nossa amiga que estudamos com ela, hoje está lá, está em frente, está no toco. Nós já estamos aqui por causa de correr e ir para o lar. O lar vem depois. Agora é hora das meninas estudarem, defende a alfabetizadora Agda, que sabe que é uma referência para seus filhos e para a comunidade. Afinal, apesar de todas as dificuldades e preconceitos, ela regressou à escola, muitos anos depois, e tem feito tudo para que seus filhos estudem. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado esta reportagem em Xila, qual é a importância de termos referências positivas dentro da casa, na zona, no bairro, nas nossas comunidades? Bom, o que é que isto significa? A importância de termos influências ou exemplos positivos na nossa sociedade, primeiro, é muito importante, porque assim, nós como jovens descobrimos aquele que é o nosso real poder dentro de nós. A capacidade de poder ter uma tomada de decisão, consciência, sim, e descobrir aquilo que nós realmente queremos fazer no nosso futuro, o que nós queremos ser no nosso futuro. Porque desde o momento que eu me espelho em alguém que tem um comportamento negativo, e uma pessoa que tem um comportamento positivo, claramente que eu vou seguir aquele que tem um comportamento positivo, que vai fazer de mim uma melhor pessoa na sociedade, e também como um exemplo para o meu próximo. E como é que nós garantimos que dentro da casa, primeiro, que é o lugar onde nos encontramos, primeiro, garantimos que saiam de lá exemplos positivos, como a Xila mesmo disse, há famílias que não tiveram essa oportunidade, mas tem a segunda geração de filhos, de tios, de netos, como é que nós garantimos que de lá saiam exemplos positivos, para que eles espelhem a sociedade, espelhem a zona onde estão? Bom, primeiro, nós temos a capacidade de escolher aquilo que nós realmente queremos ser, dentro do nosso seio familiar. Se eu vejo que a maior parte dos membros da minha família tem um comportamento negativo, ou o exemplo que ele tem, ou que ele traz negativo, claramente que eu vou buscar oportunidades fora. E eu serei a primeira, talvez, dentro de casa, a trazer como minha pessoa um exemplo positivo, e uma iniciativa empoderadora para os meus próximos. Como a Xila bem disse, é através de exemplos, é incentivando, é sendo, acima de tudo, nós espelhos para outras pessoas. E é desta forma que nós encerramos o nosso espaço de Converte a Deus. Seguimos para as próximas rubricas. Xila é uma inspiração no seu bairro e para todos nós. E o que ela disse? Prova isso. Que inspiração não vem só de casa, vem de qualquer lugar, Vina. Exatamente. São jovens inspirando jovens. Muito bom. E é com esta mensagem que nós vamos fazer uma rapidíssima pausa. E voltamos já. Bem-vindos à segunda parte do Asas. Nesta segunda parte do Asas, vamos focar um pouco mais na norma social que diz que meninas não precisam estudar porque os seus maridos vão as sustentar. Verdade, Cornélio. Exato. E é sobre isso, Cornélio, que esta semana nós vamos conhecer as opiniões das pessoas de Chamamculo, bairro periférico da cidade de Maputo. A resposta é imediata. As meninas não precisam estudar muito. O marido vai sustentar. Concordas com isto? Não, não concordo. Não. Não, não concordo. Não concorda e tem bases fortes para não o fazer. Eu acho que todo mundo deve estudar. Primeiro ponto. Segundo, é muito bom que a mulher seja autônoma. Saiba decidir por si mesma em todos os ramos da vida. Então, assim, não cria uma independência em todos os ramos. Acho eu. Acha ela e quase todos aqui de Chamamculo, bairro periférico da cidade de Maputo, ao qual visitamos nesta semana. Já ouviste esta fala algures por aí, né? Já na nossa sociedade, infelizmente, não sei se é a cultura que nossos avós, nossas mães tiveram, que já vem incutindo nas nossas cabeças que mulher de sempre é o elo mais fraco em tudo. Então, já ouvi, sim. Já ouviu a frase que diz que mulheres não precisam estudar porque os maridos as vão sustentar? Acho que nossos antepassados eram machistas até demais. Então, eles acabaram adotando essa cultura que percebem que hoje em dia já está morrendo. Mas elas entendem que uma das formas para não se cair nesse caminho é seguindo exemplos positivos. Por exemplo, eu tenho referências em casa, mas também tenho fora de vizinhos, certos vizinhos de algumas famosas que saíram, por exemplo, daqui do bairro. Tenho, sim, porque em Pondera, saber que alguém que chegou a um certo nível veio do bairro, por exemplo, saber que um vizinho meu, alguém que eu conversava constantemente, já está no outro nível, já não vejo frequentemente, então, sim, influencia muito. as pessoas na comunidade em geral são o espelho das outras pessoas, então, acho que isso ajuda a mudar as pessoas. A mudança das pessoas depende de suas inspirações, que podem estar em casa. Como posso explicar? é um pai determinado, um pai determinado, focado, preocupa-se com seus filhos, isso, de certa forma, me faz também olhar para ele, para que no futuro também possa acreditar nos meus filhos e possa cuidar deles. Cultivei isso antes do meu falecido pai morrer, porque ele me ensinou muito, me disse que era, que eu tinha que estudar muito, bastante, porque nós não sabíamos quando que ele poderia partir, é como se ele estivesse a me explicar algo ao mesmo tempo, então, desde criança, eu cultivei a importância de estudar, a importância de ser independente, que eu preciso me formar, por mais que eu não consiga emprego, mas eu preciso me formar numa área que eu gosto, isso, seja alguém melhor. Quase, vejo ele como espelho, como espelho, para mim, tudo o que ele faz hoje, gostaria que também eu fizesse no futuro, porque acredito que ajudaria-me, a dar-me com as pessoas e ser muito bem. Eu sou o meu irmão e quero ser empresária que nem ele. Mas não é só o irmão. Eu sou o que sou graças à minha mãe, principalmente. Quando se tem boas referências, facilmente nós trilhamos caminhos que favorecem as mulheres de estudar, sejam empoderadas e que sejam social, familiar e financeiramente bem-sucedidas. Verdade, Cornélio. Estas meninas estão cientes dos seus direitos e liberdade, assim como a professora Hilda, que é uma verdadeira inspiração para os mais novos e não só. Eu me chamo Hilda Tomás Golovani, tenho 59 anos de idade, sou uma professora formada. Sendo mulher, sendo mãe, vendo muitas senhoras com necessidade de querer saber ler, escrever, então, vi a necessidade de ajudá-los, porque muitas encarregadas de educação, na altura que eu estava bem ativo, vinham na altura da entrega dos livros, tínhamos listas que deviam preencher os nomes depois da entrega, só que havia muitas senhoras que não sabiam escrever os seus nomes, então, aquilo me motivou. Sendo pessoas grandes, era necessário pedir a alguém escrever poemas. então, eu vi a necessidade de me entregar e trabalhar com elas. E muitas delas eram do mercado fajado. Então, quando eu tive esse corrente, aceitei. Aquilo foi uma satisfação para mim. Para mim, para ver a entrega daquelas mamanas, ver o sorriso daquelas mamanas. Muitas mamanas ficaram muito satisfeitas porque não sabiam escrever nem os próprios nomes. E vi aquelas mamanas das caras delas com uma alegria, com uma satisfação. E gostei de trabalhar com elas. Eram mamanas que se entregavam. de uma alegria. E o que pode trazer sucesso. Por exemplo, negócios. Sim, porque há outras pessoas que têm barreiras de fazerem seus negócios porque não têm aquela escolaridade. Então, as dificuldades, encaram várias dificuldades. e assim a pessoa quando sabe ler, sabe escrever, já desvenda aquelas dificuldades que a pessoa tem. Então, consegue progredir. Graças à educação, consegui essa casa que eu tenho. Consegui os móveis que eu tenho. Consegui formar os meus filhos, que é muito importante na educação. Formei os meus filhos. Esses dois são professores. Apesar dos outros não serem professores, mas também consegui. Consegui ainda estou a formar as minhas netinhas. Consegui formar uma neta que está em GJ também. Apesar que não foi na educação, mas na saúde, na base da educação. eu mesmo agora que estou aposentada, tenho um grupo de alunos que estou a dar explicação. Então, na base dessa referência, estou cada dia a receber mais alunos. Mesmo ontem teve uma candidata que ao iniciarmos o ano vem recomeçar comigo. Eu até costumo incentivar mesmo as minhas netas. Eu digo, vão à escola. O primeiro lugar é a escola. Depois, segundo lugar, há de ver outras coisas. O lar não foge. Mesmo com 40, 50 anos, a pessoa pode ter o lar. Não tem problema. Mas vai à escola. Porque se você não vai à escola, você não vai fazer nada na vida. Tem que se formar. gerar uma formação. A pessoa é a base essencial da pessoa. Sim. Porque é na base da escola que a pessoa mais tarde vai saber o que quer na vida. Onde é que a pessoa vai se colocar? Qual é a formação que ela quer? Está vendo? Agora, se a pessoa acha que ir ao lar já não está na moda. Isso estava na moda nos nossos tempos, na altura. Porque nós achávamos que estar no lar, ter marido era a coisa mais essencial na altura. Porque se você não fosse no lar, toda a gente só falava mal. Aquela não vai o lar, aquela é aquilo. Mas agora não. Agora a pessoa tem que se formar. Tem que arranjar o seu próprio pão. pão. Tive a referência do meu falecido pai. Meu falecido pai foi professor. Primeiro foi professor. Então, mais tarde, ele deixou de ser professor. Foi uma comunista totalmente diferente. Então, eles nos incentivavam muito ir à escola. Muito, muito. Meu pai sempre batia na terra. Queria ver os filhos formados. Queria ver os filhos na escola. Então, foi um incentivo dos meus pais. A educação é tudo para mim. Educação é mãe, é pai, é filho, é tudo para mim. Porque eu me dediquei à educação logo nos primeiros anos. Eu tinha 18 anos. eu ainda era jovem. A professora Hilda percebe a importância da educação e tem sido uma referência no seu bairro. Não só pelo que ela fez, mas sobretudo pelo que ela faz. Pois é. E nós estamos a caminhar para o final desta edição, mas ainda há espaço para uma última informação. Não há números exatos sobre famílias onde só o marido trabalha, mas há dados que podem ajudar a ter uma melhor noção sobre isso. De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatísticas referente ao ano de 2021, intitulado Mulheres e Homens em Moçambique, a taxa de emprego em Moçambique é de 74%, sendo ligeiramente mais elevada para os homens 75,5%, em relação às mulheres 72,8%. Esta diferença é mais acentuada na área urbana com mais homens empregados, enquanto na área rural, nota-se uma ligeira vantagem para as mulheres. Estes dados não são os únicos, mas, se conjugados com outros, podem ajudar a explicar o fato do provedor ser muitas vezes tido como referência. Então, se tivermos mais mulheres empoderadas, teremos mais referências e mais mulheres inspirando outras mulheres e homens. É tudo, tudo, tudo para esta semana. Verdade, nós voltamos para a semana com muito, mas muito mais. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.